Tu apresenta o mentir Essa canção é a maior expressão de intimidade e de sede Quanto mais nós pedimos, mais o Senhor dá Então mergulhe, mergulhe Mais sede nós temos Mais o Senhor sacia a nossa sede Temos fome de Ti, Senhor Te desejamos, Jesus Eu me rasgo O amor inteiro Faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Me arraba em Ti Espeço que Tua presença aumente E se eu passar E se eu passar pelo fogo Não temerei Na Tua fumaça de glória Eu entrarei Longe do santo O santo dos santos Não sei mais viver E quem já pisou O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver E onde estiver Cláudio E por Ele Amar pela glória A glória de Deus E quem já pisou Queremos mais viver E quem já pisou O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Limpas essas mãos Que declare e chame A glória do Senhor Glória Glória Se exaltamos neste lugar Glória Diga glória Diga, enche este lugar de adoração Glória Glória Toda a glória é a Ti, Senhor Glória E quem já pisou? E quem já pisou? No santo dos santos Em outro lugar Deus sabe viver E onde estiver Tomar pela glória A glória Agora Suas vozes Suas vozes Vamos declarar este lugar Quem já pisou? São todos os santos Em outro lugar Deus sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Amar pela glória Pra te adorar Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Pra te adorar Oh, Rei dos reis Foi que eu nasci Oh, Rei Jesus Meu prazer é te adorar Meu prazer é te louvar Nos abertura Nos abertura Nos abertura Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor A honra A glória A glória A glória A glória E o poder E o poder Ao Rei Jesus Com todo o louvor Com toda a sua força Todo o domínio Está em suas mãos Ao Rei Jesus A honra A glória A glória A glória A glória A glória E o poder Ao Rei Jesus E o louvor E o louvor E o louvor Seu donado a ti, Senhor Amém O nome do Senhor Jesus A glória 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 E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus Aplausos, Senhor Vou na unha e vai a ti Vou na unha e vai a ti, Senhor